Olá, famílias do Pequenos e Plenos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, imagino que eu espero que estejam bem, né? Porque eu sei que no momento que nós estamos passando aí com tanta dificuldade, né? Devido à pandemia e com esse isolamento, né? Que tá já durando tanto tempo e não sabemos quando isso vai terminar, né? Quanto isso ainda vai durar e com as notícias aí de tanta gente doente, das mortes, enfim. É um momento muito delicado, muito difícil e eu torço para que vocês estejam bem, que estejam protegidos e com todos os cuidados, né? Para evitar que a família sofra com essa doença, com a Covid, né? E que lembrem sempre de proteger os avós da família, que são os que estão aí mais vulneráveis, né? Bem, hoje nós vamos falar sobre higiene natural, que é um assunto que interessa muito e que eu vou ver aqui se a Fernanda já entrou, né? Pedir que ela peça aqui. Então, na hora que a Fernanda entrar, né? Pedir que ela entre aqui na página. Bem, higiene natural, eu tinha alguma dificuldade com ela, né? Sim, porque eu não entendi muito bem, mas depois que eu tive um entendimento, né? Tive um esclarecimento, muito, né? Eu passei a considerar muito, né? Muito essa prática, até porque dentro, né? Dessa orientação do pequenos e plenos, né? Dentro dessa linha que eu defendo, o respeito pelo tempo próprio do bebê, a observação e o atendimento do bebê, para mim são muito importantes, né? Que é, não a interferência, não a intervenção e sim ao observação, sim ao atendimento. E nessa experiência, bem, acho que a Fernanda... Bem, ela deu um sinal aqui, mas ainda não entrou. Pronto, a Fernanda está entrando. Então, vamos... Olá! Fernanda, tudo bom? Que alegria! Até que enfim, conseguimos aqui isso. Até que enfim! Você sabe que... Antes até da gente conversar, eu já tinha comprado lá o e-book, né? Eu já tinha lido porque eu queria entender bem, mas isso já tem, já tem um tempo. Olha! Eu queria entender muito bem e fiquei muito feliz, né? De estar acompanhando o teu trabalho e de ter essa troca. Eu estou muito curioso e certamente o pessoal que está aqui também. Então, eu primeiro estou curioso, assim, de conhecer um pouco mais de você, né? Então, eu queria que você se apresentasse, tá? E depois eu vou começar a colocar a minha curiosidade aqui fora. Pronto! Tá bom! Mas quando eu vou dar a Fernanda Paz, então? Fala desse trabalho. Bom, primeiramente, muita gratidão, doutora. Eu sigo também, tem várias mães praticantes, famílias praticantes que já tinham me indicado o teu trabalho. Eu vou muito à Brasília, já estive na Chapada dos Veadeiros e eu sei que é por essa área aí que tu fica orbitando, né? Então, assim, tenho uma imensa admiração pelo teu trabalho. Acredito que é assim que a gente vai mudando o mundo, né? Mudando as nossas percepções, vendo as crianças de uma maneira mais integrativa. Então, eu fico contente com o coração preenchido, assim, quando eu conheço pediatras como tu, assim. Então, é um privilégio estar aqui. Muita gratidão. E não sabia que tu já tinha meu livro antes. Pois é! Então, eu estou me sentindo mais honrada agora. É, eu vou, depois eu vou te falar por que que eu tive o interesse em ler o livro. Tá. Mas, deixa eu você falar. Tá bom. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Fernanda Paz, sou criadora do projeto Bebê Sem Frauda Brasil. Começou lá em 2014, né? 2013, 2014, eu despertei interesse por isso, porque a minha filha, a gestação foi o ano inteiro de 2014, assim, em dezembro, né? E eu venho da área jurídica, me formei em Direito. Não tem muito a ver, assim. Mas, quando eu entrei nesse universo da maternidade, comecei a ir a fundo de muitas questões, me incomodava muito a pegada da fralda, né? Porque eu tenho essa vertente ecológica, né? Da horta comunitária, do plantio, da bioconstrução, da coisa mais natural. E, bom, mas como que uma criança pode usar 6 mil fraldas durante a vida? O que que vinha antes das fraldas? Né? Vou derrubar a árvore, vou gastar petróleo. Quantas mil árvores derrubadas, né? Tudo isso, e assim, todos os químicos utilizados na fralda, né? Fui ver o rótulo, tem coisa que pode causar cegueira, assim, entrar em contato com o olho do bebê, e daí, tipo... E o que que vinha antes? Bom, a fralda é de pano. Mas, na minha realidade, eu tava morando numa capital, né? Morava em Florianópolis, eu tava já migrando entre a Bahia e o Sul. Mas, eu tava morando numa capital, numa kitnet, no quarto andar, sem elevador, sem máquina de lavar, e mal batia a sol, assim. Então, como que eu vou usar fralda descartável nessa realidade, né? Aí, o que que eu fiz? Eu pensei, bom, vou mesclar, vou ter um pouco de fralda descartável, porque todo mundo presenteia, vou usar as de pano, mas na gestação, então, que eu aprofundei mais o assunto da tal da elimination communication. Porque o que que vinha antes, antes, antes do pano, antes de tudo isso? Bom, era isso, o atendimento das necessidades fisiológicas de evacuação. Não é possível, que besteira, loucura, que um bebê deve fazer xixi e cocô o tempo todo. Como que uma mãe vai ficar catando xixi e cocô? Impossível. Aí, lá, eu ia procurar informação. Achava em outros idiomas, usava o Google Tradutor, e... Ah, você observa os sinais e coloca na posição. Que sinais, criatura? Que posição? Quando que eu coloco? Como é que é isso? Deixa sem fralda, não. Então, todo mundo que eu falava, era impossível, 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 impossível. No parto que foi domiciliar, as minhas parteiras me deram uma... Uma pequena instrução, que é tipo, olha, quando tu vê que quer fazer cocô, tu tira a fralda e ajuda. Permanecia muito vago, entendeu? Sim. E aí, como era uma coisa que determinava uma decisão para o desenvolvimento da minha filha, assim como eu me preparei para um parto domiciliar, né? Me preparei para uma amamentação exclusiva, prolongada, mesmo com todos os percalços que a gente sabe que existem, que não tem esse romantismo na vida real, né? Eu falei, bom, eu vou tentar. Mas para eu tentar, eu preciso entender melhor como é que funciona. Como será que funciona a bexiga? Tem hormônio envolvido? Como que será que pode apresentar o sinal corporal? O que os outros idiomas estão falando? Ah, eles dão mais ou menos uma dica de sinal. Tem livro da Ingrid Bauer lá de 2001. Estudos científicos começaram a surgir mais. 2014, 15, 16, 17, 18, 2020 já tem três. Então, aí veio a minha cobaia, né? E a minha cobaia ali era só fazer cocô no banho, ou na troca de fralda, né? Quando eu era oportunizado, ou mamando. E aí eu fui fazendo essa dança, essa simbiose com ela, e cada vez que eu adquiria um pouco de conhecimento, eu dividia, eu multiplicava, eu multiplicava. E foi assim que o projeto Bebê Sem Fraude, então, hoje já tem seis anos. Já viajei em quatro, cinco tours pelo Brasil, né? Os últimos três foram mais intensos, já foram mais de 30 workshops. E a gente vem plantando essa sementinha, trazendo, primeiro, o respeito à ancestralidade, que é uma prática ancestral, um conhecimento indígena, negro, quilombola, africano, asiático, dos povos originários, né? Mas adequando a nossa vida moderna e trazendo esse embasamento científico. Não pode dizer, olha, é legal você posicionar o seu bebê para fazer cocô. É legal, não. É importante, é necessário. Tem um ângulo, o ano retal, que exige que a gente esteja nessa posição. Existem momentos oportunos? Pode falar, por favor. Então, você sabe que muito do que eu uso na prática, muita coisa do Pequenos e Plenos, vem da ancestralidade. E você fez uma coisa que eu não consegui. Você teve um processo de entendimento disso que eu passei por ele e não me dei conta. Eu fui me reconectar quando tive contato com a tua página e fui olhar o livro. Porque há anos atrás, durante os trabalhos nas aldeias, embora muito conhecimento eu tenha adquirido, mas uma coisa que eu via, talvez assim, com dias ou com um mês, dois meses, os dias eu não sei, mais com um mês, dois meses, que eles estavam na Imbira, ou na Tipóia, ou estavam na rede com a mãe. Contato no pele a pele, né? E aí, ela tirava, colocava do lado, o bebê fazia um xixi, eu focou, e aí se lavava ou limpava, como foi o momento, e colocavam de volta. Eu vi aquilo ali, de início eu não entendi. Depois, com a observação, a ficha caiu. Falei, interessante, como os bebês estão sem roupa, e a mãe também, a maioria deles também sem roupa, eles ficam com contato pele a pele muito persistente, muito tenso. Então, com o passar dos dias, a mãe já tinha uma leitura de uma cólicazinha, uma percepção, ou seja, é uma leitura do corpo, e elas conseguiam antecipar e colocavam o bebê fazia. Quando eu vi isso tudo aí, era uma construção maravilhosa. Onde é que eu espanhei? É que eu pensava assim, isso é uma coisa muito legal aqui, mas é impossível fazer na nossa cultura. Na cidade. O que é que eu pensava? Para que isso aconteça, tem que ter o pele a pele. Então, nossos bebês usam fralda, usam boy, usam macacão, a mãe está com sutiã, está com roupa. Assim, eu pensava, tem tantas chamadas que essa leitura não vai acontecer. E como eu já fiz esse preconceito, essa leitura de que não funcionaria por conta da diferença cultural, eu simplesmente desconsiderei a possibilidade de usar na nossa cultura. E quando eu vi o teu trabalho, eu falei, peraí, eu inicialmente confesso, eu tive um preconceito, eu imaginei que fosse alguma coisa tipo, ah, tem uma pessoa que está propondo fazer condicionamento de xixi e cocô. Aham, isso aí acontece muito. Desfrago de coce. Mas aí, eu vou lá olhar, aí eu entendi que não, que era uma observação que embora você não tenha aquela riqueza, do pele a pele, que você tem lá na nossa sexualidade, mas que é possível fazer. Totalmente. E no livro você fala uma coisa assim, muito que é possível atender todas as necessidades do ser humano. E para mim, isso bateu muito, porque eu sou do atender, do observar, e não do interferir. Então, a tua proposta bateu assim, eu falei, opa, é observação e atendimento, não é interferência. Isso. E eu partiu já, os meus pacientes, eu falo, nasceram, aí eu falo, olha, você já imaginou que você pode não ter que ficar esperando o bebê fazer cocô, ou ver que o bebê fez cocô quando eu escuto um barulho, ou quando eu olho a fralda, que tem uma forma de você antecipar, da maneira gentil e tal, tal. Aí eu comecei a passar para te indicar, e as pessoas, muitos caras entraram no livro, não sei o quê. Então, é uma coisa que vem se multiplicando. E o feedback é sempre positivo, né, doutor? Todo mundo traz os resultados que são positivos. Eu acho que a única variável que eventualmente é mais fácil ou não, facilita ou não, é a minha disponibilidade, como mãe ou pai, para estar nesse contato, para poder ter essa qualidade de observação. Vamos desmistificar tudo isso agora, então. É o que você falou, você falou da cólica, do intestino preso, essas coisas assim. Tudo, tudo, tudo. Então, vamos partir do princípio, né, e vamos por partes para facilitar. Primeira coisa, o bebê pode ficar de fralda, pode ficar de roupa, a mãe pode estar inserida num sistema, ela pode voltar a trabalhar, essa criança pode ir para a creche, tudo da realidade moderna pode acontecer. Eu não preciso estar 100% disponível para o atendimento, mas, eu mudo a minha percepção, no sentido de entender que eu fabriquei um humano humano, multipliquei células, fabriquei um humano, e ele nasce com necessidades fisiológicas que ele não é capaz de atender sozinho. Então, ele tem a fome, ele exige a disponibilidade de um adulto cuidador para se alimentar. Ele tem o sono, ele exige a disponibilidade de um adulto cuidador para, pelo menos, proteger esse sono, no sentido de que vai estar num lugar confortável, de que vai estar com as vias aéreas limpas para não se sufocar. Enfim, infelizmente, a nossa cultura não quer nem atender essas necessidades básicas. Terceiriza a alimentação, terceiriza o sono para a cadeirinha que mexe. Muitas vezes, não é porque a pessoa não queira fazer, é porque ela é orientada de uma forma mecânica. Isso. Porque a nossa cultura veio nos afastando do que é natural em decorrência dessas criações modernas e industriais também pela exigência da mulher voltar para o mercado de trabalho, pela correria do dia a dia. Tem outros filhos, tem as demandas, o mundo corre. Então, por que eu vou gastar um tempo ninando? O sistema tira a gente desde o povo. Você fica muito preocupada com tomadas, com coisas, com um monte de coisa e, às vezes, E talvez você não precisaria. Exatamente. Então, quer dizer, uma mãe moderna hoje, qual que é a preocupação dela? O que foi incutido na mente dela? Para ela ter um quarto legal. Para o tapetinho combinar com o nicho da parede. Porque isso tira o foco e isso industrializa a mulher. Então, foi assim que a gente virou um padrão de cesariana, um padrão de aleitamento artificial, né? E as fraldas, se a gente for continuar nesse contexto, então, do atendimento, elas fazem a mesma coisa. Elas trazem o silenciamento de uma necessidade. Então, por exemplo, vamos desmistificar. Vou perder mais tempo? Não. Por quê? Se eu identifico no momento oportuno, eu posiciono o meu filho da maneira correta, realizando esse atendimento, ele vai ter uma evacuação completa. O padrão fisiológico, ele tem um relógio biológico, ele vai demorar um tempo para fabricar fezes de novo, para conseguir fazer cocô de novo. Então, o que acontece? No lugar de eu ter uma criança que faz cinco, seis cocôs ao dia, que, na verdade, era o mesmo cocô que já estava pronto para sair e que precisa ser parcelado por física. Se dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, como que vai sair um cocô assim aqui? Assim como eu não posso vomitar se alguém está falando ruim? É um padrão, é um processo fisiológico, né? É a fase final do processo de alimentação. Começa aqui e termina aqui. Então, todo ser humano acorda e faz xixi. Se tu acordar e fizer xixi, disponibilizar que o teu filho faça xixi também, até ele fabricar um novo xixi vai demorar mais tempo. Então, quer dizer, é uma ideia, a gente tem que ver por outro paradigma, de compreender que não dá trabalho, cuidar de um mini humano dá trabalho. Né? A questão é tu escolher qual tipo de trabalho. se eu lhe fizer um cocô na fralda explosivo, ele vai vazar pra cá, pra cá, pra cá, o pês cocô e tu vai ter que trocar toda aquela criança, lavar toda aquela criança, sujou a roupa, sujou o lençol, sujou não sei o que, enquanto se eu fizer isso aqui, ó, o cocô faz assim, ó, e vai embora. Então, eu não vou precisar daquele monte de lenço, eu não vou precisar da pomada antiassadura, eu vou ter economia de fraldas, porque a mesma fralda que ele tava ali e eu retirei e proporcionei uma evacuação, eu uso de novo. Sim. Então, na verdade, a gente consegue otimizar o tempo, a gente vai ter esse olhar mais integrado. Outra coisa, como tá envolvendo sistema nervoso central, liberação hormonal, corrente sanguínea, pressão arterial, se eu tenho um bebê não atendido numa necessidade básica, isso vai reverberar nas outras. Ele não dorme bem, ele não mama bem, né? Aí vem aquela história, cólica, que a gente tava falando, o bebê apresenta cólica, as cólicas são normais, nos diz o sistema, porque ele nos vende muitas opções de medicamento, supositório, a bolsa, o não sei o que, e da tatá. Só que, na verdade, as cólicas nada mais são do que, se eu tenho fome, eu faço, eu procuro um seio, se eu tenho sono, a minha sobrancelha fica vermelha e eu fico injuriada e nhan. Então, se eu tenho vontade de fazer xixi, eu também tô esplanando, só que o meu cuidador não sabe. Se eu preciso fazer cocô, veja eu como um mínimo humano desse tamanho, precisando fazer cocô, como que eu vou dizer isso pro meu pai, pra minha mãe? Eu vou franzir a testa, eu vou pressionar as mãos, eu vou espalmar, eu vou chutar, eu vou representar que eu tenho dor, porque eu tô num processo que eu deveria eliminar e eu não posso. Esse menino tá com cólica, dá remédio. O que que o remédio da cólica faz? Os movimentos peristálticos que estavam trabalhando pra levar o bolo fecal, para. É paliativo, depois tem que trabalhar de novo, volta o sintoma da cólica de novo, daí pai não dorme, mãe não dorme, bebê não mama. Você sabe que eu tenho, há cinco anos, eu praticamente parei de usar medicamento pra cólica, né? Então, um aspecto foi entender que aquela cólica que fala assim, ah não, que cólica é inerente ao bebê, a cólica não é inerente ao bebê. Isso também foi um aprendizado da... Da sua vivência. Que a cólica tem muito a ver com a falta de contato também. sim, também. Então, contato e você ter a possibilidade de fazer a leitura do PPE, reflexo gastrofólico e tudo. Exatamente. É, é muito legal. Exatamente. Então, também, outras questões, por exemplo, fungos, assaduras, bactérias, bactérias. É muito lógico que o ambiente fechado, abafado, sem respiração, sem luz solar, em constante contato com fezes e urina, vai representar essas adversidades. Coloca uma meia agora e fica 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês e ainda vai colocando um pouquinho de xixi ácido e cocô ali. É claro que vai dar. Então, a gente partiu para um processo de industrialização dos primeiros momentos da vida e do decorrer da vida inteira que nos afastou de processos fisiológicos naturais. Sim. E na medida que a parte você começa a criar soluções externas de medicamentos, de um monte de coisa para substituir aquilo que seria natural. Outra coisa, eu também não compro a pomada passadora. Eu sempre recomendo, não compro, não uso. Gente, a gente aprende que o bebê está amando no peito, que não fica com um cocô na fralda não sei quanto tempo, esse bebê não vai assar. Então, você não vai assar e passa a pomada. e você começa a passar a pomada e passa a pomada ali, passa a pomada, tira. Passa e passa e passa e passa. E para tirar a pomada cada vez que você trocar a fralda, você vai ter que friccionar mais aquela pele porque a pomada está impregnada junto com fezes ou urina. Então, a gente vai criando esse círculo vicioso que, na verdade, nos traz mais problemas. Então, alimentação, sono e evacuação. Alimentação, sono e evacuação. E parou aqui, meu, já não vou mamar bem. Estou mamando mal, não durmo bem. Então, quer dizer, tem que ser uma engrenagem, tem que ser um olhar sistêmico, tem que ter essa percepção, né? E olha o que é legal. Antes, a questão dos sinais se entendia assim. Por conhecimento empírico, por questão de observação, né? Então, e aí, hoje, a ciência nos trouxe um respaldo científico de que, oh yes, os bebês dão sinais de iluminação. Pegaram lá os bebês de 0 a 4 anos sem treinamento cinteriano, fizeram análises clínicas para entender, ó, deu esse sinal, rolou evacuação. Quais são eles? Então, eu acho que isso o pessoal fica bastante curioso. Eles podem ser visíveis, da mesma forma que eu olho que o meu filho tem fome, que eu vejo que o meu filho tem sono, eu aprendo a ver que ele está num processo de necessidade de evacuar. Auditíveis, porque o bebê, ele vai grunir, ele vai ter um choro específico, né? Ele... movimento. Aí vem os táteis, né? Então, a mulher que está com aquela criança bem perto, ele vai mexer a perna, ele vai mexer o braço, mamando. Bom, eu vou só trazer os que foram compreendidos pela ciência. Então, visíveis, auditíveis, de táteis, e os clínicos, que daí são alteração na frequência cardíaca, alteração na frequência respiratória, e se botasse lá eletroencefalograma, apresenta ali que o cérebro está em movimento, porque é sistema nervoso central. Então, aí a gente vai para a fisiologia mais profunda. Qual é o hormônio que mexe com o xixi? ADH. O que que o ADH faz? Primeiro, ele é tão especial que ele tem um lugar espalhado no cérebro junto com a ocitocina. Então, a natureza é tão sábia, e a gente tem o neocórtex que a gente não aproveita, porque é um processo do cérebro primitivo, né? É, cerebelo, tronco, espinha, né? A medula espinhal é um processo que vem daqui e traz através dos nervos as conexões do meu corpo para a atuação dos meus órgãos, liberação de hormônios. O que que o ADH faz na corrente sanguínea? Dilata o sangue, faz o sangue correr mais rápido. Então, é claro que altera frequência respiratória, batimento cardíaco, porque é a pressão arterial que está trabalhando ali. Então, isso é incrível. O que que eu digo geralmente para as pessoas que me seguem me perguntam, olha, o bebê é para ser o perfeito come, bebe e dorme. Ele não tem conta, ele não sabe quem é nosso presidente, ele não está sabendo da pandemia, ele tem tudo que ele precisa ali, que é a mãe, que é o pai, que é o aconchego, que é a meia-luz, que é o banho morno, que é a roupinha, que é o... Então, por que que esse bebê que está mamando, está dormindo, está apresentando algum desconforto, alguma questão? Porque existe mais necessidade. Ah, mas o que que ele tem? Ele está com a fralda limpa. Não, mas é porque ele não quer sujar a fralda. A fralda não faz parte do desenvolvimento dele. Fazer cocô deitado e vestido não faz parte do desenvolvimento da espécie humana. Então, isso é muito incrível. Eu tenho que me segurar, porque senão eu não paro de falar. Mas é muito interessante, muito mesmo, porque é um processo que... As pesquisas mostram que é só uma confirmação daquilo que... Que a gente já sabia. que a gente... Que a gente... Né? Então, nós desaprendemos muita coisa. Desaprendemos. E é muito legal quando a gente consegue ver, assim, que a gente resgata, né? Como consegue voltar. E isso é uma coisa que traz conforto para o bebê. Isso é um respeito pelo bebê. Isso melhora a nossa conexão, a nossa capacidade de observação do bebê, fora que diminui gasto, fora que é ecológico. Exatamente. Em todos os aspectos é bom. E um bebê bem atendido... Eu já falei que um bebê bem atendido, doutor, ele libera neurotransmissores positivos. Ele vai demonstrar alegria, ele vai demonstrar satisfação, ele vai ficar mais calmo. Se ele não está com aquele processo da pressãozinha, da panelinha de pressão, então ele é um bebê mais estável. Outro sinal, só para não perder o gancho, quando o bebê está mamando e, ó, tira a boca, pega o peito, solta o peito, pega o peito, solta o peito, cerqueia para trás, já é um típico sinal de xixi. Ou, às vezes, segura a mãe com a boca e repele com o corpo, assim, ele quer se sair daquela situação. Então, são sinais sutis, tem sinais perceptíveis, imperceptíveis, mas, às vezes, na tentativa de erro, tu vai pegando. Tu imagina um bebê de dois meses olhar para o fundo do teu olho e fazer assim, e tu tirar a fralda, colocar o bichinho no pinico, e sair um monte de cocô e xixi, daí ele, ai, ai, toma o mamadinho e dorme cinco horas seguidas, seis horas seguidas. Imagine. e se você não tem essa observação, termina que você vai atendê-lo quando ele tiver chegado no limite do desconforto que é, começa a chorar. E a eliminação não sai completa, né? Porque eu tenho, então, o alimento fez todo o percurso, era bolo alimentar, ele passou pelo meu corpo inteiro, ele virou bolo fecal. Como ele não tem para onde sair, como que o ânus do bebê trabalha? Ele faz assim, né? Porque o esfínter anal interno libera por natureza, o externo é proteção natural, ele vai reprimir ou relaxar conforme a oportunidade. Então, como ele não tem oportunidade, ele fica reprimindo, 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 reprimindo. Quando ele solta, ele, ó, deu, tô impedido, seguro. Ai, a mãe troca, passa duas horas, ó, segura de novo, troca de novo. Então, fica aquele processo eterno de chora, reclama, resmunga, não ama bem, não dorme bem, botou pra dormir, deu 30 minutos, acorda. Então, é um tiro no pé. É, esse entendimento, né? O que você faz nos workshops, que é mostrar, né? Dessa observação que você faz com bebês, que é muito legal, que é pras famílias, elas conseguirem ter bem, isso bem claro, né? Porque é uma coisa muito, é muito natural, mas que as pessoas já estão perdidas e parece ser uma coisa muito difícil. Olha só, tem uma mãe aqui que é a Amanda, Amanda Scher, Fernanda, pratiquei higiene natural no meu, eita, já me encheu aqui, higiene natural no meu bebê desde uns dois meses. Aqui, já li, doutor, pratiquei higiene natural com o meu bebê desde os dois meses, quando tive conhecimento e busquei informações, mas depois de um aninho ele passou a ficar muito agitado no vaso e não insisti, como retomar? Isso. Normal, super acontece. Fazer picos de crescimento, saltos do desenvolvimento, representam alterações naturais naquilo que aquela criança vivia. Ele não dorme igual ele dormia antes, ele não come igual ele dormia antes, porque um ano é um marco, né? Começa a andar, balbucia mais sons, ele está com outros aprendizados. Então, aquilo de ir para o penico a vida toda, já é a vida toda. Dormir no horário a vida toda, já é a vida toda, né? Comer, ele já está ali há seis meses comendo. Então, como a higiene natural ainda é tabu, como a gente não consegue ter muito essa firmeza no propósito da prática por percepções, por dificuldades culturais e tudo, apresentou uma repulsa e eu desisto, eu paro, eu não tento mais. Então, é quase como o meu bebê está na cadeira de alimentação, ele não quer comer hoje, eu nunca mais alimento, então, e deixo ele viver. Ou deixá-lo, ou mantê-lo retido na cadeira, né? Ou mantê-lo ali obrigando ele a fazer, exato. Que você, uma criança de um ano, ela já tem um interesse muito grande pelas atividades, pela brincadeira. Então, você pode fazer o xixi ou o cocô quando ele está muito interessado em outra coisa, ele não vai parar para fazer. Isso. Então, primeiro, você pode relaxar num processo de regressão e entender que, bom, eu tenho momentos chaves, por exemplo, todo dia que ele acorda ele vai para o pinico, isso não é uma coisa que ele vai recusar, porque ele ainda está meio grogue, é o processo da rotina dele, então eu posso tentar pegar quando acorda, antes de dormir, durante o banho, só que aí, ela me diz assim, praticou dos dois meses, parou com um ano, mas está com três, bom, então já é outro processo, porque a maior parte da vida ele já começou a fazer do outro jeito. Ah, mas está com um ano e dois meses, bom, então ele ainda não perdeu a memória longa dele, que é de ter esse atendimento. Então, quem é que realiza o atendimento das necessidades dos bebês? Os cuidadores. Então, isso, inclusive, é uma coisa que me incomoda, eu acho que é bom a gente trazer essa discussão no sentido lá do desfraude. Sim. O meu mini humano usou fralda a vida inteira dele, quando ele estava no maior número de sinapses neurais, eu o ensinei a fazer em prestações, quente, demorado, sem auxílio, só tratei depois, quando eu pegava, eu fazia, embolava, jogava fora, a criança não tinha conhecimento com aquilo, e aí quando chega lá dois, três anos, ah, pula com os dois pés, ah, está falando tudo, ah, chegou a hora, cansei de trocar fralda, aí os adultos fazem o quê? Tiram aquilo que estava aqui toda a vida da criança, e ó, agora não é mais assim. Então, eu vou ter que fazer novas construções das minhas sinapses, novos aprendizados, e como que eu vou lidar com isso se nunca me foi mostrado, se nunca participei, se a porta do banheiro vive fechada, se quando pegam a minha fralda, embora, jogam fora, eu não sei cheiro, eu não sei textura, eu não sei aparência, o que que é isso, como que você quer me dar um novo entendimento agora, né? E mais, desfraudei, só para concluir, mas assim, desfraudei, pronto, lá. Antes de você desfraudar, mas eu quero que, antes de desfraudar, falar sobre esse ponto que você acabou de tocar agora, quando você falou porta fechada e tal, porque, é uma coisa que eu já falei, que o bebê, quando chega numa idade em que ele começa a ter uma percepção bem do ambiente e ter outros sinais também de amadurecimento, ele tem processos elaborados, então, um processo de fazer cocô é um processo que tem um aprendizado muito grande, que, quanta coisa acontece, você entrar no banheiro levantar uma tampa de vaso ou subir no banquinho, subir no banquinho, aí tem um papel que rola, que desenrola, você que eu morro, tem um ritual que são vários atos que você toma. Então, a criança, muitas vezes, ela chega nesse ponto em que seria o ponto do desfraude, ela já tem um entendimento de todo mundo, um processo, não é de repente, ela tem um trabalho mal, e você joga em cima dela. É, não dá. E aí, tem até um estudo que eu li sobre uma doutora em psicologia, que ela traz essa ideia que seria assim, se não me engano, Miranda Torpo é o nome dela, que, tipo, seria uma forma de enganar a criança também, sabe? Porque eu ensino de um jeito, e quando ela está num processo que ela deveria estar aprendendo outras coisas ou em outras fases, ela está tendo que reaprender uma fisiologia. Um exemplo, vamos dar um exemplo, se eu nunca ensinei o meu filho a mastigar, eu dei papinho até os 3 anos de idade, eu não posso dar um bife para ele com 3 anos, ele não sabe, ele não viu, ele não cheirou, ele não analisou, ele não teve conhecimento, então, é por isso que a gente defende o BLW, você precisa dar tudo em BLW? Não, mas oportuniza, deixa a criança ver, cheirar, ter contato, usar, não tem dente, mas ele tende em viva, ele aprender o processo, porque o esfínter esofágico, ele é natural, ele vai defender, então, é uma coisa assim, trazer para a nossa naturalidade, trazer para a realidade todos os processos. Tem um ponto em que o corpo, em que a criança está pronta para certos processos, mas que se a gente não aproveita, em algum momento ela desaprende. e a gente perde uma janela de aprendizado. Então, há um exemplo dessa criança que com um ano recusou o penico, é a mesma coisa que eu botar meu filho no cadeirão, ele chorar uma semana, eu não deixo de alimentá-lo, eu encontro outras formas, eu vou comer sentada no tapetinho da sala, ele não gostou da banana, eu faço um muffin de banana, eu fico uma semana sem oferecer banana, depois eu tento de novo, quer dizer, a gente que constrói essa relação de como que a gente direciona essa criança, entendeu? Então, ele não quer o penico, beleza, mas então tenta o redutor de assento, tenta deixar ele com uma tinta guache pintando o box do banheiro um pouquinho sem a fralda, ou tenta mostrar para ele que mesmo assim você está junto nesse processo. Sim. Com você, pega da mão da criança, deixa a fralda um pouco mais solta, olha no olho, traz isso, porque como são processos primitivos e necessidades que o bebê não domina e que estão mexendo com o sistema nervoso central, quanto mais acolhida essa criança for nesse momento, e daí isso independe se é um pinico, se é uma fralda, se é um saco plástico, se é um vaso de planta, se é um jornal, independe do que está fora, porque é um processo que a gente, tipo, deveria trazer para dentro, entende? Então, para concluir aquele raciocínio sobre o desfraude, depois a gente volta no que o senhor quiser falar. Mas aí, por que que eu discordo em gênero, número e grau do desfraude tradicional? Porque, bom, beleza, passou tudo aquilo pelo que eu falei, cresci com isso, não precisei lidar com as minhas evacuações, não me desenvolvi com consciência corporal do meu corpo, das minhas necessidades, mas, como eu sou um mínimo humano em formação e tenho capacidade, eu aprendi, me desfraudei, beleza. Aí, as famílias me procuram e dizem assim, Fernanda, meu filho desfraudou com dois anos, foi um sucesso. Primeiro parou o xixi, depois parou o cocô, e aí ele usou fralda noturna até tanto tempo, mas agora ele está regredindo, ele faz xixi em qualquer lugar, ele faz o cocô na fralda, o que que meu filho tem? É porque você empurrou a responsabilidade disso para uma criança de três anos? Como se tu desse a responsabilidade de uma criança de três anos de ter a nutrição adequada, de ir na feira, pegar os legumes, preparar, fazer uma boa refeição, você não entrega para a criança a auto, tu pode dar autonomia de ter o banquinho, de subir no vaso, ensinar a baixar a calça, ensinar a lavar a mão, mas você precisa continuar sendo auxílio técnico operacional, precisa continuar sendo administrador da situação. Não pode delegar a uma criança de dois anos essa responsabilidade, né? Isso, exatamente. Na escola, que é aquela coisa que você faz num coletivo, num grupo de crianças, que é fazer uma rotina quando cada um tem o seu tempo próprio, né? Seu relógio biológico, suas condições, suas programações, o ambiente em que esteve inserido, tudo. Não dá para generalizar, cada criança vai andar num momento. Tu não pode também pegar e forçar aquela criança a andar. Mas forçar e estimular são coisas diferentes. Oportunizar, dar o respaldo, estar ali, né? Então, eu gosto muito de trazer essa discussão porque, embora eu falo da higiene natural, que é o atendimento desde o nascimento, ela pode começar com qualquer idade. Sim. Então, a higiene natural, que na verdade comunicação de eliminação é um nome mais legal, é isso, é o comunicar-se, é o estar ali. É o se disponibilizar, né? E não confundir a autonomia, porque a higiene natural não visa dar autonomia para o uso do banheiro. A autonomia no uso do banheiro vai ser uma consequência gradativa construída ao longo do desenvolvimento dessa criança, como a autonomia de talvez ir na cozinha pegar um prato, pegar uma fruta, pegar um pão, cortar. Tu não deixa a criança no seu livre, como é que eu diria, no seu autorregular. Porque ela não tem capacidade cognitiva para ser autorregular. Ela tem como se autorregular fisiologicamente, porque ela não tem o cognitivo para, muitas vezes, saber o que fazer com isso, qual a medida, a que é onde nós temos que estar disponíveis. Mas até a autorregulação emocional, neurológica, de temperatura, de não sei o que, tudo isso, por mais que a criança possa desenvolver, e a gente também auxilia, o simples fato de sermos humanos nos coloca em necessidade do outro para nos regular. Sim. Sim. Né? Então, por isso que a criança nasce com limitações de compreensão, de uma matemática, de não sei o que, porque, primeiras coisas, primeiras. Cérebro primitivo, necessidades fisiológicas, depois o cérebro límbico, necessidades emocionais, e o neocórtex agindo em conformidade, auxiliando, mas não sendo responsável de tudo, porque não é ainda essa capacidade que essa criança tem. Né? Isso é incrível, porque a gente precisa falar mais. É, porque um bebê muito cedo, desde muito cedo, ele tem, assim, ele consegue ter uma percepção e comunicar suas necessidades, como é o caso do cocô, do xixi. O que o bebê não tem, e aqui não vai ter durante bastante tempo, é uma autonomia para resolver. Resolver. Vai ter sempre dependência do adulto. Olha só, um ponto curto aqui que já apareceu mais de uma vez. A higiene natural, então, permite um sono melhor, mesmo no período da esterogestação, ou seja, logo após o nascimento, ou seja, a partir de quando começa a higiene natural. É, então, se a gente partir desse princípio de que é um simples atendimento de necessidade, que não tem a ver com controle cinteriano, com descalagem precoce, com antecipar fases, com nada disso, pode ser na minha disponibilidade, da mesma forma que eu amamento meu bebê em casa e se ele for para a creche ele se alimenta de outra maneira, mas volta em casa e é amamentado, eu posso realizar esses atendimentos também em casa porque ele não vai ter esse domínio, esse controle, então. Se a gente partir do princípio de que é um simples atendimento, um auxílio técnico operacional, é do nascimento. Então, quanto mais você auxiliar nessa regulação e nesse atendimento, mais rápido você colhe os benefícios. porque o bebê recém-nascido, doutor, ele é um ser reflexo. Ele tem o reflexo de marcha, o reflexo de moro, o reflexo de... Já nem sei, mas são 5, 6, 7, 8 reflexos que o bebê tem. Então... É o plantar, moro, é o de paraquedas. Aquele que ele se agarra também, preensão, pronto, então, tudo isso. são reflexos. Então, sentir fome enfia o peito perto que ele mama. Sentir sono dá um aconcheguinho que ele dorme. Sentir vontade de fazer cocô proporciona a posição, ele evacua. Então, quer dizer, e aí, cada vez mais cedo você vai auxiliando nessa regulação desse sono, dessa alimentação, dessa questão da pressão arterial, da corrente sanguínea. Então, quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente cola os resultados. Ah, vou começar com uma criança de seis meses. Vi que vai fazer cocô, tirei do lugar, mexi a fralda, troquei de posição, foi para... O que que esse fim te faz? Segura. Porque é reflexo também. Só que é um reflexo que ele já está tipo, opa, isso aqui não é... Até agora eu não fiz assim, então me deixa. Então, tem que ser um processo diferenciado, mais gradativo. bem, tem um outro aqui. Bem, aqui também tem um fã-clube grande aí. Todo mundo, paguei para todo mundo, mandei santinho. Aqui é a história que você conta, como é que é? Você lava ou você limpa? Isso aí, na verdade, eu vi há muitos anos um vídeo de um pastor ensinando os irmãos da igreja questões de higiene bálica. E aí, eu comecei a trazer isso para o meu trabalho também. Nos workshops, eu sujo todas as famílias de cocô fake. E aí, eu passo nessa parte do antebraço, que é a parte mais lisinha, que seria o mais próximo da bundinha do bebê, o cocô fake, pegajoso, leite com terra, açúcar, café, aquela coisa, para ser bem orgânico e pegajoso. E aí, eu peço que todo mundo limpe, como faz com seu bebê em casa, ou como faria. E daí, todo mundo puxa o lencinho ou o seu quitzinho de algodão com água. E aí, passa ali. E aí, eu pergunto, quem está se sentindo limpo ou quem gostaria de lavar o braço? Todo mundo levanta. É lavado. Porque não foi lavado, foi limpo. E daí, esse pastor, ele dizia assim, você, Dona Maria, a senhora está lá mexendo nas suas plantas, de repente, pá, colocou a mão na merda. A senhora limpa ou a senhora lava? Aí, ela no primeiro momento, eu limpo. Limpa? Não, eu lavo. Lava. Senhor, seu Pedro, está andando na rua, sem querer, roubou o pé no chinelo, pisou no cocô. Limpa ou lava? Lavo. E aí, ele fala assim, é muito engraçado, porque ele dá um choque na plateia, ele diz assim, e por que que o coa a gente limpa? É um orifício com prega, com coliformes fecais, qual é o sentido de limpar? E aí, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, eu estou impactada, porque é real, antes não tinha a comadre, como é que chamava, que lavava, porque tinha o vaso sanitário, e tinha do lado, aquele que tinha um chuveirinho, chuveirinho, o bebê. Aí, alguns banheiros, ainda tem a torneirinha, só que a nossa cultura, apressada, desorganizada, e que não conhece a própria fisiologia, foi criar uma ideia de limpar. Então, quando começou a pandemia, o que que era todo mundo enlouquecido, levando papel higiênico pra dentro de casa? Por causa disso, pelo desespero, eu preciso ficar limpo, mas estar limpo não é estar lavado. Então, às vezes, o bebê fez aquele cocôzão, você pega o lencinho, dá uma limpadinha, e ele continua angustiado, porque ele tá com aquela sensação grudento, pegadioso, né? Com o sujo. E aí, então, se eu posso proporcionar, vejo o que quer fazer cocô, coloco na posição, tô perto do banheiro, tô na pia, já passo aqui com o meu bebê, ó, pego a água, pego o sabão. Então, vamos lá, demonstração da posição, vamos lá de novo. Demonstração da posição. Eu preciso, dar todo o respaldo pra coluna, pra cabeça, se puder, pra mão também, depende do tamanho da criança, né? Se for uma criança maior, mas eu recomendo sempre, 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 cuidadora atrás, pela questão do sistema nervoso central. Qual é o maior órgão do nosso corpo? A pele. É onde mais tem sensores. Então, se eu estou com o meu corpo como uma panelinha de pressão, como que eu posso acalmar, reduzir essa angústia, acolhimento no corpo inteiro? Medula espinhal é o interfone pro cérebro. Então, acolhimento total na medula, nas costas, na coluna e na cabeça. Aí, o peso corporal do meu filho está em mim, no meu corpo. A perna, eu não vou apertar, eu não vou dobrar no meio, eu não vou fazer assim, como se fosse uma explosão. Eu vou acolher o meu bebê o máximo que eu puder e vou só, se eu fizer um dedo aqui pra segurar a perna, eu já seguro. Então, eu vou proporcionar, eu vou proporcionar essa posição. Eu posso fazer num balde no chão, segurando mais o meu antebraço, assim, ó, né? Sim. O meu pinico, sentada, o pinico no meu colo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Né? Assim. Gente, é muito legal, né? Prestem atenção. E é isso, e aí, a mama só faz cocô mamando, claro, porque eu estou e sim, e o peito me acalma e o reflexo de o que está entrando em cima vai sair embaixo, eu tenho a atenção plena da minha mãe, o que está me deixando nervoso e me acalma, porque eu estou no peito. Então, faz cocô mamando, é assim que a gente faz, ó, peraí. Opa, que eu quase saí da live mesmo, povo. Faz cocô mamando, eu não preciso ficar com o bebê nu também, eu posso só liberar. Pode mamar e o piniquinho fica já embaixo. O piniquinho embaixo, é que o meu bebê está sem roupa, deixa eu só fazer assim, né? A calça vem até o joelhinho aqui, ó, a roupa em cima continua. E aí, o piniquinho, um baldinho, então ele está mamando, mas ele está com a oportunidade. Então, se eu sei... Isso é muito legal. Se eu sei que ele faz cocô mamando, por que eu vou esperar que ele faça mamando, o cocô fica explosivo, não tem espaço para sair, se lambuza inteiro, depois eu vou limpar, troca a roupa toda. E outra coisa, se não faz higiene natural, é muito comum os bebês, no primeiro mês, segundo mês, você fazer duas trocas de calda por mamada. Com certeza, com certeza. Ou quando você vai trocar, vem aquela rajada. Ou coloca no banho. Por quê? Porque o bebê também aproveita as oportunidades, né? Ou, o que é pior, ele fica naquele limbo entre, eu estou avisando, ninguém está entendendo, eu continuo mamando, então eu vou me segurar aqui no peito, que é aqui que eu estou de boa. E aí, fica naquela mamada infinita, não solta nunca mais o peito, ou briga com o peito, ou fica grunindo, ou cerqueia para trás. A mãe acha que está com refluxo, o médico dá um remédio para refluxo. E o refluxo também, a maioria dos refluxos, ele é natural, não é patológico, mas eles são todos reconhecidos como patológicos e medicados. E aí, fica aquilo, não acaba, porque aí o bebê não libera, não solta, não mama bem, não sei o quê, e fica naquela briga. O que essa criança tem? Ela é só um xixi, ela é só um cocô. Eu poderia só oportunizar. É, você entra numa cadeia, no efeito dominó, que intervençou, quando às vezes é uma vontade de fazer um cocô. E também assim, se eu não posso ter o pinico, eu posso só abrir a fralda, entendeu? Estou andando no shopping, não dá tempo de chegar no banheiro, eu posso soltar um pouquinho a etiquetinha da fralda, deixar um pouco mais solta, carregar meu fígado numa posição que permita dobrar a perninha, entende? Essa questão, doutor, de trazer esse olhar, de eu ligar a minha antena sobre o cocô também, sobre o xixi também. Sim. Não, fantástico. Gente, olha só, eu estou tão distraído aqui na nossa conversa, que eu perdi completamente até a noção de tempo. Não tem nem, eu não sei nem, aparece em algum lugar. Ainda temos tempo. Temos oito minutos. Dois minutos, caralho. Oito, oito, oito. 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 Doutor, o workshop são quatro horas e pós-workshop eu fico mais uma hora conversando com o povo. Porque não tem como trazer tudo. Porque vai ficar em conexão, né? Eu fico doidinho, porque na hora que a gente está super animado, aí fala assim, vai cair em tantos segundos. Ai, nem me diga. Mas então, para a gente ver a riqueza, né, do quanto a higiene natural traz e nos agrega e engloba todas as outras questões, que é um assunto sem fim. Meu Deus, eu falei, me segura que eu não paro. Deixa eu ver se tem aqui. Bem, eu vou pedir, já que você está com o reloginho e eu não tenho aqui, quando for faltando uns três minutos, você me fala então para a gente... Aqui tem uma mãe, doutor, que falou que o bebê está fazendo cocô de três em três dias tem dois meses e mama bem. Está no ganho de peso e tudo, perguntando se tem alguma dica. Bom, por que esse bebê está fazendo cocô de três em três dias se o corpo humano dele foi feito para dormir, se alimentar e evacuar todos os dias? Porque ele não tem oportunidade. A partir do momento que esse bebê tiver oportunidade, o relógio biológico realiza um ajuste. Aí, voltando na questão do limpo ou lava, quando a gente ajusta o nosso relógio biológico, a gente pode assim, bom, eu sei que eu acordo todo dia e já faço cocô, já faço cocô, já tomo meu banho e estou pronto para o dia. Então, tem essas questões, o relógio biológico ajusta. Se eu sei que meu filho acorda, faz xixi e cocô às nove da manhã, eu só vou marcar consulta com o doutor Antônio às onze horas, porque aí eu tenho tempo de ele fazer cocô, lavar ele. Estou no ritmo de mamada, vai fazer o do cocô e do xixi também. Exatamente, entra no ritmo, é impressionante. Os bebês praticantes de higiene natural com dois meses são capazes de dormir doze horas. Sim. Eu nunca vi isso, né? Doze horas. Tem bebês que ficam até mais. Eu tenho um caso de uma família, a Vanessa, que eu não sei se ela não está aqui, mas a bebezinha dela chega a dormir quatorze horas e nesse tempo, às vezes faz xixi e sempre mama, né? Pelo menos ali nessas doze horas vai mamar umas duas ou três vezes, mas o sono engata. Por quê? Porque os hormônios do sono são incompatíveis com os hormônios do xixi. Então por que que o bebê desperta? Para fazer xixi, mas se ele tem atendimento, ele não desperta tanto. E se esse bebê tem o cocô atendido durante o dia, ele não vai fazer cocô de madrugada? Então, é isso. É a alegria. Eu falo pra você, eu se eu tiver vontade de fazer xixi, eu não consigo dormir. Ninguém consegue. Por que que a gente acorda, faz xixi e volta pra dormir? É. Por isso, são hormônios antagônicos, tal qual o citocina antagônica com a adrenalina. Nosso corpo é tão inteligente, seria tão bom que a gente tivesse esses ensinamentos, essas trocas de saberes, porque isso ia amenizar o desespero da puérpera, aquela mãe sozinha no apartamento que antigamente tinha a rede de apoio, a avó, a tia, a vizinha, e hoje ela tá isolada num grande centro. o bebê chorou o dia inteiro, a noite inteira, tomou remédio, o remédio fez aquilo parar, mas depois volta porque é uma engrenagem, é um corpo, é um organismo ativo, ele precisa funcionar. Então, são questões... Não é nem uma doença, é uma coisa que a solução não tá em você medicar, tá em você atender, né? Exatamente. Você tá perguntando aqui, tem workshop online? Tá saindo, porque eu sou bicho do mato, eu tô começando a me engrenar nas tecnologias. Vai sair o curso virtual de higiene natural pra iniciantes, o curso avançado, que daí a gente traz essa parte muito mais aprofundada, e aí quem fizer os dois já se forma consultora e higiene natural. Então, tá chegando, tá chegando, porque a gente precisa multiplicar isso aí com respeito, né, doutor, com muito ensinamento, empatia, conhecimento e sempre a passos lentos porque a gente... É, eu falo pra você, aprendi um monte de coisa, isso aí é fantástico. É, recebemos uma visita. Manda um beijo, manda, manda. Já vamos liberar a mamãe pra você, Já vamos liberar. Então, a mãe, queremos mais uma live, tem como deixar a live salva no IGTV, vai ficar salva, tá? Pra as pessoas poderem acessar depois. Que bom. Nós vamos ter mais live, porque hoje a gente só, deu só gostinho de quero mais, né? Só deu pra pincelar. Não, e quando, talvez mais perto aí do curso, tudo, a gente possa pra você trazer a questão do curso online também. Todo mundo elogiando bastante. Eu tenho uma dúvida aqui, mas vai que a conexão já já, eu acho. Fernanda, muito legal, muito, muito mesmo, assim, abriu, né, novas possibilidades, muito rico e te agradecer muito, né, por dar essa oportunidade de trazer essa informação pra gente e que a gente consiga repetir isso outras vezes e estamos seguindo você. Gratidão. Não tenho palavras pra agradecer, porque realmente essa oportunidade de troca, de espalhar sementes, é ela que reverbera no futuro, né? E quando a gente tem essa visão de mudar o mundo através do micro, de mudarmos a nós, nos melhorarmos, nos curarmos e reverberar, isso só traz sementes positivas, né? E os resultados, como o senhor tinha falado no começo da live, é na família que tem um bebê tranquilo, que dorme bem, que mama bem, que não tem a sadura, que não usa supositório, que não toma medicamento, então, não tem como a gente fugir de uma coisa que é benéfica. Mas pra gente poder também ir ao encontro, o que a gente precisa? Informação de qualidade. só com informação de qualidade faz escolhas conscientes. E assim, te parabenizar, porque é muito legal ver quando essas conquistas, esses aprendizados vêm pra pessoas jovens, né? porque isso é uma coisa que é pra vida. Então, é pra ter sucesso, né? Pra tantas mães que estão aí na sua idade, que você vê, tem que estar com as crianças muito pequenas, gente, isso é tudo, né? Isso é tudo. Ah, eu aprendi hoje, mas caramba, eu queria ter usado nas minhas filhas há 30 anos. Mas há 30 anos, eu não sabia disso, né? Não dava. mas o conhecimento, ele chega na oportunidade, quando a gente está preparado pra conceber essa orientação. Então, tudo sempre no momento certo, de acordo com as nossas capacidades, limitações e possibilidades, né? Se a gente abre a porta, o mundo se abre junto com a gente. a gente abre a porta,